Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje para o quadro Biografia, falarei sobre ele, o nosso querido Gil-galodão, o elfo Gil-galad, o último Alto Rei dos Noldor na Terra-média. Fiquem até o final do vídeo, que teremos até música. Eu gravei para vocês a minha versão do poema A Queda de Gil-galad. Erenion Gil-galad foi o quarto e último Alto Rei dos Noldor. Existem vários relatos conflitantes em relação à ascendência de Gil-galad. Devido a isso, não sabemos de fato o ano e local de nascimento dele. Apesar de ter uma menção em a natureza da Terra-média dizendo que ele nasceu no ano Valeano de 1481,1, é o resultado de um cálculo um pouco confuso até. Mas especula-se que ele tenha nascido no começo da Primeira Era. Eu falarei no final do vídeo a confusão sobre o parentesco de Gil-galad e o que temos de relatos sobre a sua ascendência. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser Troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios e eu gostaria de destacar dois deles. O primeiro é que temos um clube de leitura de luxo e os nossos encontros estão cada vez mais especiais. Porque além de respondermos as perguntas sobre o que foi lido e termos o auxílio de estudiosos de Tolkien, temos interações muito legais, como música e leituras dramáticas. E um outro benefício que eu gostaria de destacar é que já começamos a fazer sorteios exclusivos para os membros. Então faça parte da nossa Sociedade do Anel. Torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros. Só clicar no primeiro link da descrição. Em O Silmarillion e Encontros Inacabados, Christopher Tolkien colocou Gil-galad como filho de Fingon e neto de Fingolfin. Mas, posteriormente, no 12º volume de A História da Terra-média, The People of Middle-earth, o próprio Christopher assume que a palavra final de Tolkien é que Gil-galad era filho de Orodreth e neto de Angrod e Eldalot. Porém, vamos assumir o que está publicado em O Silmarillion. E vamos começar pela primeira era, que é quando temos relatos sobre Gil-galad. Para você não ficar perdido na cronologia da Terra-média, se você quiser conhecer melhor as divisões dos anos e eras desse universo, tem um vídeo aqui no canal. O link está na descrição. Gil-galad ainda era um jovem para um elfo na época da Dagor Bragolach, a Batalha das Chamas Repentinas, quando Morgoth quebrou o Cerco de Angband em 455 da Primeira Era. E após a queda de Fingolfin, Fingon, pai de Gil-galad, enviou seu filho para Círdan, nos portos da Falas, por segurança. Mas o passo do Sirion foi tomado e Hiflun foi destruída após as Nirnaeth Arnoedyard, a Quinta Batalha, chamada de lágrimas inumeráveis e, portanto, não havia mais poder que pudesse resistir aos inimigos e os portos da Falas foram sitiados e tomados pelos Orques. No entanto, Círdan, Gil-galad e outros elfos conseguiram fugir a bordo de seus navios e escaparam por mar. Estabeleceram um refúgio na ilha de Balar e mantinham um posto também nas Fozes do Sirion. Em 472 da Primeira Era, nas Nirnaeth Arnoedyard, Fingon, pai de Gil-galad e Alto Rei dos Noldor, foi morto. E a coroa de Alto Rei dos Noldor passou para seu irmão Turgon, em Gondolin. Quando Gondolin foi derrubada e Turgon morto em 510 da Primeira Era, Gil-galad tornou-se o Alto Rei dos Noldor. Ele e Círdan mantiveram o refúgio em Balar e o posto nas Fozes do Sirion até a Guerra da Ira e o fim da Primeira Era. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí pro Gandalf nos transformar em um sapo ou coisa pior, porém. Já na Segunda Era, após a destruição de Beleriand durante a Guerra da Ira, Gil-galad fundou um reino em Lindon, no extremo noroeste da Terra-média, aproximadamente entre as Montanhas Azuis e o Grande Mar, ao redor do Golfo de Luhm e os refúgios de Forlond, Harlond e Miflond foram fundados. Se você quiser conhecer mais sobre Lindon, o Reino de Gil-galad, tem vídeo recente e completo sobre este lugar aqui no canal. O link está na descrição e no final do vídeo. Gil-galad foi o último herdeiro dos Reis dos Noldor no exílio e reconhecido como o Alto Rei dos Elfos do Oeste. Muitos Elfos, tanto os Sindar quanto os Noldor se juntaram a ele, mas logo houve novamente agitação entre os Noldor e muitos deles deixaram Lindon. Liderados por Celebrimbor, neto de Feanor, eles fundaram o Reino de Eregion, provavelmente também estimulados pela descoberta de Mithri em Casadun. Além disso, alguns dos Sindar e muitos dos Nandor não desejavam viver com os Noldor, que lhes haviam feito grande mal no passado e migraram para o leste, para Lothlórien ou Verdimata a Grande. Quando o príncipe Aldarion de Númenor veio para a Terra-média, ele estabeleceu amizade com os Elfos. Em 882 da Segunda Era, Gil-galad deu-lhe uma carta para ser entregue a seu pai, o rei de Númenor, Tar-meneldul. Ele o avisou que uma nova sombra havia surgido no leste e solicitou a ajuda de Númenor. Por volta do ano 1000 da Segunda Era, Sauron tentou fazer contato com os Elfos sob o nome de Anatar, o Senhor das Dádivas, ou como chamamos aqui no canal, Senhor do Papinho. Mas Gil-galad e Círdan não confiaram nele e rejeitaram suas propostas. No entanto, Sauron foi recebido em Eregion e os Anéis de Poder foram forjados. Por volta de 1600 da Segunda Era, Sauron forjou o Um Anel em segredo e, quando os Elfos de Eregion descobriram que foram traídos, Sauron exigiu os Anéis e, quando os Elfos recusaram, em 1693 da Segunda Era, a Guerra dos Elfos de Sauron começou. Celebrimbor resgatou os três Anéis dos Elfos a tempo e enviou dois deles para Gil-galad e Lindon, o Vilha, o Anel do Ar, e o Narya, o Anel do Fogo, enquanto o terceiro Anel, Nenya, o Anel da Água, foi dado a Galadriel. Gil-galad portou o Vilha, mas deu o Narya, o Anel do Fogo, para Círdan, o Armador. Quando Sauron invadiu Eriador, Gil-galad enviou Elrond para ajudar Eregion e também pediu ajuda para Númenor. Elrond não conseguiu confrontar as forças de Sauron e, com alguns sobreviventes, eles recuaram para Imladres, Valfenda. Eriador estava sendo invadida até que, em 1700 da Segunda Era, uma grande frota de Númenórianos enviados por Tar-Minastir, chegou a Lindon. Com essas forças unidas, o exército de Sauron foi derrotado. Após esta guerra, os Elfos não foram mais incomodados por Sauron por um longo tempo e Gil-galad nomeou Elrond como seu vice-regente, passando o Anel Vilha para ele. Em 3262 da Segunda Era, quando o rei Númenoreano Arpharason capturou Sauron e o levou para Númenor, a Terra-média encontrou paz e Gil-galad ficou livre para estender seu poder ao norte, sul e leste, além do Anduin. Em 3319 da Segunda Era, após a queda de Númenor, Elendil e seus filhos vieram para a Terra-média e fundaram, no ano seguinte, os reinos de Arnor no norte e Gondor no sul. Para homenagear Elendil, Gil-galad construiu as torres brancas nas colinas das torres, que abrigavam uma das Palantiri. Para conhecer mais sobre Elendil, o Alto, confira o vídeo sobre a história completa dele, o link está na descrição. O espírito de Sauron escapou da queda de Númenor e Gondor logo foi atacada. O filho de Elendil e Sildur teve que fugir para o norte até seu pai. Elendil e Gil-galad então formaram a última aliança de elfos e homens contra Sauron em 3430 da Segunda Era. Contam que as hostes de Gil-galad juntaram-se a da Elendil em Amon-su, o topo do vento. Nos anos seguintes, os aliados marcharam para Valfenda, onde ficaram por três anos. Então eles cruzaram as montanhas nevoentas e marcharam para o sul, onde derrotaram um grande exército de Sauron fora de Mordor, em Dargolad, a planície da batalha. Gil-galad lutou com sua lança Aiglus, que ninguém podia resistir. Nessa batalha, Elrond foi arauto de Gil-galad. Em seguida, eles atravessaram o Portão Negro, entraram em Mordor e cercaram Barador, a Torre Negra de Sauron. Esse cerco durou sete anos, mas enfim o cerco se tornou tão apertado que o próprio Sauron veio para fora e lutou com Gil-galad e Elendil e ambos foram mortos e Narsil, a espada de Elendil, se quebrou debaixo dele quando tombou. Mas Sauron também foi derrubado e com um pedaço da lâmina de Narsil preso ao cabo, Isildur cortou o anel regente da mão de Sauron e o tomou para si. Em um rolo de pergaminho que Isildur escreveu em Minas Tirith, antes de cavalgar para o norte, está escrito que Gil-galad foi morto pelo calor da mão de Sauron. Esse rolo Gandalf leu durante o conselho de Elrond. Assim morreu Gil-galad, o último autorrei dos Noldor, e esse título nunca foi reivindicado por nenhum outro Noldor na Terra-média. Após a morte de Gil-galad, Círdan assumiu o reino de Lindon e tornou-se o Senhor dos Portos. Tolkien chegou a desenhar a heráldica de Gil-galad. Podemos ver as variações de estrelas em sua heráldica, o que tem tudo a ver com seu nome. Gil-galad é um nome Sindarin, que significa Estrela de Radiância. O nome consiste nos elementos Gil, Estrela, e Galad, Radiância. De acordo com o décimo segundo volume de A História da Terra-média, The People of Middle-earth, o nome Gil-galad é um epesse, que é um pós-nome ou um apelido, geralmente dado como título de admiração ou honra. Ele foi dado porque seu elmo, sua cota de malha e seu escudo revestido de prata e engastado com um dispositivo de estrelas brancas, brilhavam de longe, como uma estrela à luz do sol ou da lua e podiam ser vistos por olhos élficos a uma grande distância. Uma versão posterior explica simplesmente que era o nome que sua mãe lhe dera. Mas seu nome de nascimento era Erenion. Em Sindarin, significa rebento de reis. Erain, plural de Aran, rei, e um sufixo patronímico. Outros nomes atribuídos a Gil-galad em outras versões escritas por Tolkien são Artanaro, nome em Quenya, ou Rodinor, em Sindarin, que podem ser traduzidos como fogo nobre. Esse nome aparece em The People of Middle-earth. Temos também Finelach, incluído na carta de Gil-galad, Atar-meneldur. Pode significar chama de cabelo e olho. Presente também em The People of Middle-earth e em A Natureza da Terra-média. Outro nome isolado que aparece em A Natureza da Terra-média é Finwain, nome em Sindarin, que pode significar jovem Finwain. Uma combinação de Finn, de Finwain, e Guain, jovem, faz sentido, pois Gil-galad era da casa de Finwain em todas as versões do legendário. Agora explicando a confusão sobre o parentesco de Gil-galad, mais tarde, na mesma época em que escreveu O Senhor dos Anéis, Tolkien considerou Gil-galad um filho de Finrod Felagund, mas no final da década de 50, ele decidiu que Felagund era solteiro e sem filhos, e sugeriu em uma nota marginal que Gil-galad poderia ser filho de Finwain. No entanto, Gil-galad, sendo filho de Finwain, criou uma dificuldade com o reinado de Turgon como alto-rei dos Noldur. Esperava-se que a realeza passasse para o filho mais velho do rei anterior, como mostrado quando Maedrus, que deveria herdar o alto-reinado após a morte de seu pai Fëanor, o rendeu a seu tio Fingolfin. Dessa forma, o filho de Fingon, Gil-galad, deveria herdá-lo após a morte de seu pai, o que não ocorreu, pois Turgon, irmão de Fingon, herdou o alto-reinado. A decisão final de Tolkien para o parentesco de Gil-galad foi que ele era o filho de Orodreth, que ao mesmo tempo foi mudado de filho de Finarfin para filho de Angrod. Ao mover Gil-galad para a casa de Finarfin, Tolkien deixou Fingon sem filhos e Turgon seu herdeiro, resolvendo a dificuldade com o alto-reinado de Turgon. O filho de Tolkien e seu executor literário Christopher Tolkien tomou a decisão editorial de não incorporar essa revisão em Silmarillion e escolheu apresentar Gil-galad como filho de Fingon. Ele fez isso porque, na época, ele acreditava que a mudança de rebaixar Orodreth para filho de Angrod exigiria uma reformulação considerável do texto existente. Christopher Tolkien manteve essa versão de sua edição de Silmarillion em contos inacabados, alterando o texto do capítulo Aldarion Yerendis, a esposa do marinheiro, que se referia originalmente a Gil-galad como membro da casa de Finarfin. Muitos anos depois, em The People of Middle-earth, Christopher afirmou que essa decisão foi um erro de sua parte e não representava a concepção de seu pai sobre o personagem. Ele sugeriu que teria sido melhor deixar o parentesco de Gil-galad obscuro. Quem interpretou Gil-galad nos filmes de O Senhor dos Anéis foi Mark Ferguson. Já na série Os Anéis de Poder, Gil-galad é interpretado por Benjamin Walker. Inclusive, eu encontrei ele na Premiere Mundial da série em Londres e pedi para ele enviar um recado para o Eric da TOC RJ, já que Gil-galad é o seu personagem favorito. Estou aqui com o Benjamin Walker, nosso querido Gil-galad, maravilhoso cara, surreal. Ele vai mandar um abraço para o Eric da TOC RJ. Manda um abraço para o Eric falando que você é o Gil-galad. Bom dia, seu Gil-galad é um bom prazer. Muito bom. Tchau. Ele fala português, galera. O Benjamin fala muito bem em português, muito bem. E agora, para quem ficou até o final, vamos escutar a minha versão do poema recitado por Sam em O Senhor dos Anéis, que ele aprendera com o Bilbo Bolseiro. Segundo Aragorn, o que Sam recitou é parte da balada chamada A Queda de Gil-galad. Gil-galad foi um elfo rei e seus tristes feitos cantarei. Foi belo e livre em seu lugar, o último entre monte e mar, monte e mar. E aí E aí Longa a espada do da lança Do elmo o brilho longe alcança Os astros mil do firmamento Se espelham no escudo agento Mas muito faz que nos deixou E ninguém sabe onde ficou Tombou seu astro na escuridão E mordor onde assombração Mas muito faz que nos deixou E ninguém sabe onde ficou Tombou seu astro na escuridão E mordor onde assombração 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 Eu vou subir essa música em um vídeo Separado para vocês escutarem E é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal De deixar um gostei E ativar o sininho das notificações E isso me ajuda muito Se você quiser ser um patrocinador Do canal Você pode comprar na loja do bolseiro Ou nos meus links da Amazon e Submarino Você também ajudará Se você se tornar um membro do canal Ajude o canal a salvar o condado Das mãos de Saruman Curta a página no Facebook E siga o bolseiro lá no Instagram Os links estão na descrição E lá você também encontra os links Dos patrocinadores e dos amigos do bolseiro E eu não conheço a metade de vocês A metade do que gostaria E gosto de menos da metade de vocês A metade do que merecem E aí E aí